Olha o que esse doido vai fazer pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo, vamo rir, vamo rir. 10 pãezinhos? Ele veio 10 pãezinhos, então. A 2 reais. Vou querer? Você pode me adiantar que o menino saiu do caixa ali? Começamos, você mora aqui, né? Eu moro em 3 dias. Eu comecei ontem aqui, eu já dei aquela olhada assim, eu falei, olha... Se é 10, eu posso pôr em 2? Pô, os filhos, não é o tamanho comum do pão? Eu quero do tamanho normal. O que tá escrito ali, bebê? Não, tá escrito 10 pãezinhos por 10. Ah, não, 10 pãozão. A gente dá uma bengala, daqui a pouco você vai falar, tem bengala? Não, mas você não especifica que é mini pão. Pega lá, eu quero do tamanho normal. Pera, deixa eu colocar os 10, você vai levar todo mundo... Não, eu não vou levar, eu quero 10 pãezinhos no tamanho normal agora. Meu amor, 10 pãezinhos é de pequenininho. Devolve meu dinheiro, devolve meu dinheiro. O que tá escrito na placa, bebê? Devolve meu dinheiro. Opa! Calma! Calma aí. Calma que o gerente vai chegar, é o segundo dia mesmo. Não, senhoras. Tá bom, vai devolver. Tá bom, vai devolver. Ô, Fábio! Tá dormindo de novo. Boa tarde. Opa, beleza. Dormindo aqui. Como é que é? 10 pãezinhos aí, como é que é? É, 10 pãezinhos aí por 2S. 10 por 2S? 10 por 2S. Se quiser apagar aí o rapaz... Tá aí. E aí? Só de boa? Só de rolê? Só de rolê, tomar um cafézinho da tarde. Aí é bom, né? Ô, calma aí! Ei, Che! E aí? Hã? Que merda é essa aí, cara? É um padeiro. Tô colocando um padeiro aqui dentro. Acabei de buscar ele lá dentro. Mas desse tamanho? Desse tamanho? Querido, o que que tá escrito aqui, bebê? O que que tá escrito ali? É... Ô, sereio, deixa eu te falar uma coisa. Ó, migão. Eu quero um pão normal. E lá tá escrito que é o normal, bebê? Você é 10 pãezinhos. Devolve o meu dinheiro. Não, eu não devolvo, mano. Eu vou te... Entendeu? Como? Devolve o meu dinheiro. Deixa eu te explicar. O que que tá escrito ali na placa? Devolve o meu dinheiro. Chato, mano. Você é chato, hein? Vou devolver em mãos. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.